Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o compositor de disparada, Theo de Barros, aos 80 anos de idade. Faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 15 de março, em São Paulo, aos 80 anos, o compositor Theo de Barros, que se destacou pela parceria com Geraldo Vandré na moda de viola disparada, um dos maiores sucessos na voz de Jair Rodrigues. É dele também a autoria de Menino das Laranjas, gravada por Elis Regina, no álbum Samba, eu canta sim. Ricardo Barros, filho do compositor, que dirigia a carreira musical do pai, confirmou a morte de Theo nas redes sociais. O velório e sepultamento do artista está marcado para esta quinta-feira, dia 16 de março, às 8 horas da manhã, no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Carioca de nascimento, radicada em São Paulo, Theo de Barros cresceu no ambiente musical, pai era radialista e a mãe cantora. E ainda no Rio de Janeiro, a casa vivia cheia de artistas. Então noticiamos o falecimento do compositor Theo de Barros, aos 80 anos de idade, nesta quarta-feira, dia 15 de março, de 2023, em São Paulo. Nossos votos de pé exatos, familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti